Estamos chegando com rodada NBA, apresentado pela Budweiser. Deixe o seu like, inscreva-se, 10 jogos nesta quarta-feira. Eu sou o Marcelo Gomes, vamos aos destaques. Giannis Antetokounmpo e os Bucks enfrentaram os Cavs em Cleveland. Grande atuação do reserva de Edi Osman, com 23 pontos na partida. Na reta final do segundo quarto, os Cavs consolidaram a liderança no placar. Nem mesmo Giannis parou o ataque de Mobley e companhia. O grego, por sinal, bateu 26 pontos e 9 rebotes. Mas o Cleveland dominou toda a etapa final. Para completar, 25 pontos e 9 rebotes para a Cavs em Love. Deu Cavs, 115 a 99. Todos de olho em Luke Kennard, herói da noite anterior. Enquadra Magic e Clippers, na Flórida. 21 pontos no confronto para Franz Wagner. Do outro lado, 19 para Amir Kofi. Orlando voltou bem do intervalo. Venceu o terceiro período. Novamente, LA fez um grande quarto decisivo. 17 pontos no duelo para Kennard. Virada de 14 pontos. Vitória dos Clippers, 111 a 102. Ainda na Flórida, tivemos Miami e New York. Começo forte do Heat, que venceu o primeiro quarto. Pelos Knicks, 18 pontos de Obie Toppin. Nos donos da casa, 25 pontos. 7 bolas de 3 para Duncan Robinson. 22 pontos em 29 minutos de Jimmy Butler. Miami colocou uma diferença para lá de confortável no terceiro período. Olha como ele encontrou o Tucker. Esse é o passeio da noite. Final, Heat, 110 a 96. Trey Young e os Hawks receberam os Kings. Harrison Barnes chegou aos 28 pontos, além de 9 rebotes. Sacramento venceu o primeiro quarto, mas o lance que fechou a parcial foi de Lou Williams. No segundo período, o Atlanta de Ocongo veio mais agressivo. Noite de 18 pontos para Bogdan Bogdanovic. Virada dos Hawks. 17 pontos e 10 assistências. 3 bolas de longa distância para Trey Young. Os donos da casa seguiram para um intervalo na frente e dominaram toda a segunda etapa. Atlanta, 121 a 104. Chegamos à Indianápolis. Lamelo Ball e os Hornets contra os Pacers. Triplo-duplo de Lamelo com 29 pontos, 10 rebotes, 13 assistências. Que tal esse passe para Miles Bridges? Depois de um primeiro tempo equilibrado, os Hornets abriram grande vantagem no terceiro quarto. 39 pontos, 10 bolas de 3 de Kelly Ulbry Jr. É o novo recorde pessoal de Ulbry Jr. em arremessos certeiros do perímetro. A Zaya Jackson marcou 17 pontos do lado do Indiana. Maior pontuação do Charlotte em uma partida. Incrível vitória. 158 a 126. Os Bulls atuaram em casa contra os Raptors. Atenção aos números. 23 pontos, 8 rebotes e 8 assistências para Zach Lavin. Temar DeRozan e seus 29 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. O ataque do Toronto veio com os 32 pontos e 6 bolas de 3 de Gary Trent Jr. Os Raptors tomaram a ponta pela primeira vez nesse lance de Anunobi. Só que a resposta de Lavin foi imediata. Vucevic garantiu o resultado. Bulls, 111 a 105. No Texas, Cameron levou o Memphis ao duelo contra o San Antonio. Os Weasley's lideraram boa parte do confronto. Moran alcançou 41 pontos, melhor marca dele na temporada. Ele encontrou espaços improváveis para finalizar as suas jogadas. Quando não era pontuando, era batendo para a cesta e criando lances para os seus companheiros. Dejante Murray fez a sua parte nos Spurs, com 16 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. E levou o seu time ao empate nos minutos finais. Mas o Memphis não deixou a vitória escapar. 118 a 110. James Harden, poupado, não jogou contra o Denver de Nikola Jokic. E diante dos Nets, Jokic bateu 26 pontos com 10 rebotes e 8 assistências. Cam Thomas fez um grande jogo no Brooklyn, com 25 pontos, 4 bolas de 3. Os Nets venceram a parcial e foram para um intervalo na frente. Jokic tratou de colocar os Nuggets no caminho da reação. Com esse chute, o time assumiu a liderança para não mais largar. Placar final em Nova York, Denver, 124 a 118. Hora do show de Devin Booker, Suns e Jazz. O Phoenix tomou logo a ponta do placar. Booker marcou 43 pontos. Décimo sexto jogo dele no Suns, com mais de 40 pontos. Recorde na franquia. Só no primeiro quarto, Devin Booker fez 21 pontos. É impressionante, hein, Mitchell? Utah viveu seus bons momentos com Jordan Clarkson. 26 pontos na noite. O Jazz até encostou no final, mas o Phoenix não permitiu a virada. Em Salt Lake City, deu o Suns 105 a 97. Homenagens a Kobe Bryant no jogo entre Blazers e Mavs. Quando a bola subiu em Portland, o Dallas foi melhor. 22 pontos para Kristaps por Zingis. Luka Doncic chegou a 15 assistências. Por falar em passe, e esse de CJ para Nukic. Anthony Simons bateu 23 pontos pelos Blazers. Além das assistências, Luka conseguiu 15 pontos e 10 rebotes. De ponta a ponta, vitória dos Mavericks. 132 a 112. No leste, o Miami segue na frente. Bulls em segundo, Cavs em terceiro. Os Hornets estão em sétimo. O Atlanta é o décimo segundo. No oeste, liderança do Phoenix. O Memphis é o terceiro. Dallas aparece em quinto. Os Clippers em oitavo. Diariamente você acompanha o Top 10 em nosso canal. E para não perder nenhum destaque do melhor basquete do mundo, inscreva-se por aqui. Deixe o seu like no vídeo. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Amanhã tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho